Fala pessoal, tudo certo? Mais uma vez estamos aqui no canal do Snickers BR, que é o nosso lugar. Meu nome é Guilherme. Meu nome é Gerson. E hoje estamos aqui no programa On Air. On Air. Conhecido por ser o nosso dia de conteúdo exclusivo para tênis da marca do Swoosh. Ou também do... Jumpman. Jumpman. É isso aí, fazem parte do mesmo guarda-chuva. E se você chegou aqui pela recomendação do YouTube e não é assinante do nosso canal ainda, não esqueça, não perca tempo, assine o canal, deixe seu joinha no nosso vídeo e também ative as notificações para não ter que procurar e o conteúdo chegar até você. E você que já é assinante, já curta o vídeo também. E obrigado por assinar o canal, aí no final teremos mais recados. Cara, é só ficar um dia fora que você vira um YouTuber. É mesmo? Aham. Bom, mas enfim, você já deve reconhecer essa caixa, se você conhece um pouquinho do modelo que está aqui dentro, que é um dos seus preferidos. Se não o preferido. Se não o preferido, que é o... Air Jordan 1. Air Jordan 1, Air Jordan 1, AJ1, o primogênito da família, lançado em 1980... Nossa, tô... É o IMM, o MMM, o amendoim. Bom, se você conhece minimamente o modelo que está aqui dentro, que seria um dos seus preferidos, se não o preferido, você já deve saber que aqui vamos falar de Air Jordan 1, que por muito tempo foi o único membro de toda a linhagem Air Jordan que tinha o Sushi grandão na lateral. Exatamente. Apesar da Nike dizer, da Jordan dizer que vários outros, ah, talvez teria como o Air Jordan 3, né, que agora começaram a lançar com o Sushi, o Air Jordan 1 é o único que oficialmente tinha ali o Sushi que acabava também confundindo algumas pessoas. Naturalmente, já tem gente que chama os Jordans de Nike Air Jordan, e esse aí dá uma confusão ainda maior, começando pela caixa. Então, a caixa famosinha aí, preta, vermelha, e só, preta e vermelha. Teve até uma variação também com o passar do tempo da caixa, que tinha o Wings, que é aquele símbolo lateral Air Jordan, em vez do Nike. Mas, enfim, temos aqui uma lancha. É, um tamanho avantajado, né? Pode pegar, cara. Obrigado. Não vou pagar, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro, não temos. Qual que é a cor desse aqui, cara? Esse é o Air Jordan 1, na cor chamada de Turbo Green. Eu vou guardar, botar a caixa aqui do lado. Por que será que é Turbo Green? Por que Turbo? Isso é um Pantone? Cara, talvez, hein? Bom, enfim, é um verde que parece um pouco de azul também. Um verde azulado, um azul esverdeado. Nesse caso é verde azulado, porque o nome entraia que é Turbo Green, não Turbo Blue, né? Exatamente. É um tênis muito bonito, pra mim, um dos Jordans 1 não oldie mais bonitos lançados nos últimos tempos. Desse ano, pelo menos, pra mim, acho que é o mais bonito até o momento. Ah, desse ano é o que eu mais gostei também. E é legal, porque ele tem um visual um pouquinho desgastado, né? Então, esses painéis aqui, que seria uma espécie de Nubuk, é como se fosse realmente um verde bem desbotadinho. Tem um efeito meio... Bem raladinho. Exato, meio distressed. Que tem cara de que quando sujar vai ficar ainda mais legal. Mais legal, é verdade. Fica aquele aspecto meio diferentinho. Aqui não passamos os cadarços, até pra que vocês vejam como que era aquele esquema de cadarços na época, né? Que só passava nos dois primeiros passantes, algo bem comum. Esse mesmo tecido que o Gui falou do verdinho, ele é aplicado aqui no bege, aqui atrás, e também nessa pedacinho que sobra aqui embaixo do wings, e também do lado de dentro. Então, ele não é branco, como esse couro amassadinho que tem na lateral e no toolbox, ele puxa mais pra um beijinho mesmo, meio ralado, meio desgastado. Off-white. A língua também vem nesse mesmo tom, assim como a entressola. E impressão aqui também nos wings, abaixo relevo com tinta. A sola dele é cinza, e aí eu não sei por que esse cinza. E outros detalhes que diferem esse aqui do modelo original é a língua dele, que vem aberta no seu contorno, ela não é fechada, então fica aquela espuma aparente. E também uma inscrição aqui do modelo 2019, SP, blá blá blá, que aí esses dois itens vão fazer muita gente compará-lo, inevitavelmente, com off-white. Com off-white. Pelo lance meio industrial. Mas acaba que vem sendo usado por várias marcas, a própria marca das três também tem usado em alguns tênis. Essas coisas meio conectadas com, sejam com coordenadas ligadas à criação do tênis, ou à temporada que ele foi lançado, às inspirações. Enfim, números que realmente fazem referências, ou letras, referências a algumas coisas específicas do processo de criação. E aí uma outra coisa que também eu, assim, rapidamente olhando, não me lembro de ter visto outras vezes em outros Air Jordan 1, é ter o Swoosh. O Swoosh diferente das inscrições, ou das letras, na etiqueta da língua. E aí com essa amarela meio clarinho na base branca, o Swoosh roxo ganha um destaque bem grande, assim, então, de longe. Você ainda vai ver a amarela, vê só o Swoosh. Eu gostei bastante disso. Foi o primeiro detalhe que eu vi desse tênis e que eu achei bem legal, esse contraste na inscrição e fica quase que só o Swoosh da língua. Uma delas que eu lembro que teve isso, eu também gostei bastante, foi o Dunk Black Pigeon. Que ele tinha um Swoosh vermelho na etiqueta da língua, na etiqueta de base preta, com a inscrição preta. Então ali só o Swoosh que brilhava. Se não me engano, o Dunk da Levis, da Levi's, se não me engano, acho que o Swoosh também era diferente. Alguma coisa assim que ele se destacava bastante. Que tinha um Dunk e um Omar Salazar, junto com calças jeans. Mas tem um detalhe que eu posso estar errado. Então, enfim, se eu estiver errado, me desculpem. Errou! Bom, e aí voltando a esse modelo, ele faz parte de um pack que a Nike planeja lançar com essas características. De ter esse material mais raladinho, a parte aqui que circula o seu tendão de Aquiles, diferente do painel lateral Eritu Box. Tem uma outra cor lançada que era Crimson, acho que era Hyper Crimson, não lembro ao certo o nome, mas era um cinza com preto e laranja. Essa não veio para o Brasil, essa aqui é agora que a gente está mostrando para vocês. É porque ela será vendida no nosso país e novas cores estão sendo planejadas aí. Estão vazando nos sites especializados. Então, assim que forem confirmadas, se vocês não virem aqui no YouTube, provavelmente vocês conseguirão ver antes no nosso site. Que é o www.sneakersbr.com e toda a gente carrega uma porrada de novidades para vocês por lá. Ou no nosso Instagram, que é arroba sneakersbr. Mas enfim, voltando ao tênis, se você é daquelas pessoas que gostam de um pouquinho de contraste e não gostou do cadarço branco ou quer novas opções, cadarço roxo para combinar com o slushy ou cadarço verde que combina com todo o cabidal e também com o forro. É da mesma cor aqui do forro. Muito bonito, mas eu prefiro o branco, eu deixaria provavelmente o branco. Você gosta de uns tênis, às vezes, contrastando, né? Quando eu contrasto com o cadarço branco. Eu gosto muito de cadarço branco, depende da cor do tênis e aí acabo contrastando por isso. Cadarço colorido eu não gosto muito. Esse aqui, assim como vários outros tênis, foi um lançamento que aproveitou o final de semana das estrelas da NBA, o jogo do All-Star Game. Então foi um lançamento meio que, não pode dizer que é temático para isso, porque ele faz parte de outros lançamentos, mas ele fez parte desse grande pacote especial com o All-Star Game. E aí, infelizmente, para o Brasil ele deu uma atrasadinha, mas tardou, porém não falhou, né? Então, já que esse tênis provavelmente vai criar grande interesse por parte de seus fãs ou pessoas que não são muito fãs, mas que querem tirar proveito daqueles que são, quando, onde e quanto pagar para conseguir um deles. Esse tênis já está disponível na Nike.com, nas lojas Artwalk e na Guadalupe Store. Cada par vai custar R$ 6,99,90. Então, se você já é fã ou se você só quer um Nike Botinha, essa é uma grande oportunidade de garantir um par supim para nas suas prateleiras, no seu armário, na sua coleção, se é que você considera uma coleção. Na sua coleção, é verdade. É verdade. Não considera que você tenha uma coleção. Não. Eu só tenho mais pares. Só um acúmulo, só. É um acúmulo, tem mais pares do que grande parte das pessoas, mas eu acho que se fosse coleção, eu teria uma curadoria, um controle de estoque, essas coisas. Eu só tenho tênis, mano. Você só vai comprando. É, uso e é isso aí. Enfim, acho que é isso. Como a gente já falou, no decorrer aí do vídeo, a gente está ficando bom nisso, de encaixar ali. Vocês nem perceberam, eu tenho certeza. Deixa o like no vídeo, assina o canal, divulga para os seus amigos, clica no sininho. Ajuda a gente a espalhar a mensagem da cultura sneaker e do sneaker BR em especial. Claro. Pelo mundo é lá fora. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. Nós temos Instagram, temos Twitter, temos Facebook. Temos também um cadastro ali naquele Twitch, que é uma espécie de... Coisa de streaming, né? É muito usado em jogos. Mas, enfim. Pode ser que nos próximos tempos você precise ter um cadastro lá também para acompanhar algumas coisas especiais. Fica a dica. Temos também a parte ali, a categoria voltada às mulheres, aos pés pequenos, a... Enfim, todo esse universo que é feito pelas meninas, que é o WSNEAKERSBR. E você pode acessar ele através de WSBR.co ou no Instagram como... WSNEAKERSBR. WSNEAKERSBR. Exatamente. E também no site do SNEAKERSBR. Pode ir lá também. Lá em cima. Lá em cima ou lá embaixo também. Ou lá embaixo também. Mas estão sempre ali, ó. A opção é que não falta, cara. Não dá para dar esse migué aí, não. Exatamente. Então, acho que eu já falei tudo o que eu tinha para falar para vocês. Nos ajudem a enriquecer e a ganhar coisas muito legais. Para que a gente mostre a vocês e vocês fiquem com muita vontade de comprar também. Mas é uma dica. Vai no YouTube, aperta o botãozinho compartilhar, copia o link e manda pelo WhatsApp para os seus camaradas. Manda. Isso é uma boa... Pelo WhatsApp. Aquele grupo, tal, da família, não sei o que. Teve uma banda, que eu não lembro qual que era, que eles lançaram um videoclipe pelo WhatsApp esses tempos. Ah, é? Meio como uma ironia às questões políticas. Atuais. Eles falaram, vamos lançar um videoclipe, mas vamos lançar pelo WhatsApp. Então, você só vai assistir se alguém te mandar. Caralho. Mandar um talk game? Não, não. Mas, enfim, acho que vamos começar a fazer isso. Fazer os unboxings só via WhatsApp. Da hora, vai ter um grupo do fãs do Zickers.br. Aí, falar em fãs do Zickers.br, eu ia dar um spoiler aqui, mas não vou dar um. Vou deixar com o dia pronto, a galera vai saber. Então, tá. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.